Dessa vez a reportagem do Bloco de Acerramalho se encontra aqui posicionado na orla fluvial de Petroândia Acompanhando aí a carreata do Jair Bolsonaro Tudo por aí Olha aqui A reportagem do Bloco de Acerramalho se encontra aqui A gente está conversando aqui Nesse exato momento a gente está aqui na orla fluvial Fazendo a segunda parte da reportagem do Bloco de Acerramalho Olha aqui Mais um registro aqui para o Bloco de Acerramalho Vamos lá Isso, espera aí Isso Diretamente da orla fluvial de Petroândia A carreata em prol da candidatura Presidenciável Jair Bolsonaro Bolsonaro, creio eu que seja Se não é a maior, uma das maiores do interior de Pernambuco Essa carreata em prol do candidato presidenciável Jair Bolsonaro Desse momento Estamos passando aqui na orla precisamente em frente aos bares Os bares aqui Estamos aqui posicionados próximo ao bar Geração 2 do nosso amigo Naldinho E um Brasil acolodou Os bares aqui na orla Geração 2 do nosso amigo Naldinho A esperança que ele vai no já tem que criar agora podemos ver um futuro melhor Um mito chegou, que o Brasil acordou A esperança, a liberdade, o olhar de criança Agora podemos ver um futuro melhor Um mito chegou Um mito chegou Um perigo que foi ngon Um dia Ah, 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 oh Seu jovem, seu jovem, seu jovem, seu jovem, seu jovem E aí continua passando automóveis aqui na Avenida da Orla, na Avenida Deputado Mil Verdes, que é a popular Avenida da Orla, aqui de Pernambuco, de frente aos barzinhos aqui da Orla. A Avenida da Orla, na Avenida Deputado Mil Verdes, a 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 Avenida Deputado Mil Verdes, é uma das maiores, se não a maior manifestação aqui no estado de Pernambuco, essa ganhada, essa passeata em prol de Jair Bolsonaro. A Avenida Deputado Mil Verdes, 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 O que é isso? 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 O que é isso?